E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta no meu canal se você não me conhece. Eu sou a Missy, se você não me conhece, você não tá inscrito aqui, então já clica aí e resolve esse problema. Hoje eu vou dar dicas pra vocês no Photoshop, conforme eu já tinha falado aqui no canal e vocês pediram muito nos comentários. Eu vim trazer pra vocês como que eu faço a minha capa dos meus vídeos e tudo mais, com algumas dicas aí pra quem nunca mexeu no Photoshop. Eu acho que as dicas que eu dou aí nesse vídeo vai dar uma ajuda fenomenal. Agora eu não tenho mais desculpa de falar assim, ah, não sei mexer no Photoshop. Sabe sim, porque se não sabe, vai assistir o meu vídeo que você vai aprender agora direitinho. É claro que eu não consegui dar todas as dicas do Photoshop, todas as dicas que eu uso. Se vocês quiserem, se vocês gostaram aí das ideias e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu posso, de repente eu posso fazer isso até uma série de vídeos e tudo mais. Tá preparado? Já está com o computador aí? Então bora aprender! Bom, essa aqui é a interface do meu Photoshop. Eu uso Photoshop CC, tá? E eu uso Photoshop só em inglês, gente. Em português eu sou um desastre, não consigo, não rende, não sei achar as ferramentas. Aqui desse lado fica as camadas, as cores, essas coisinhas assim de atalhos mais rápidos. Aqui fica as ferramentas da ferramenta em questão que está selecionado. Por exemplo, se eu clicar aqui na ferramenta seleção, vai ficar os atalhos dela. A varinha mágica, vai ficar aqui as opções dela. Enfim, vamos lá. Vamos na prática. Aqui você vai em File e Novo, que é você vai abrir um novo arquivo. Geralmente, como eu já tenho o costume de usar, eu venho sempre em Arquivos Recentes, que eu já tenho aqui as minhas capas. As últimas coisas que eu fiz, você vai vir em Novo, File, New, Novo. Nessa opção aqui, Present, você vai escolher o seu tipo de arquivo. Então eu venho aqui, Filmes e Vídeos. E aqui eu escolho esse aqui, esse primeiro aqui, HD, HDV, HDTV, 720 linhas. Aí eu clico aqui, aí vai estar aqui, tamanho, 1280x720. E aqui você dá OK, aí ele vai abrir o arquivo. Aí essas linhas aqui que ele marca, é tipo uma linha de, uma margem de corte, sabe? Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu sempre tiro, é só clicar, segurar e puxar ela pra fora, onde você não veja. Agora eu vou pegar uma foto aqui, vou fazer a capa aqui com vocês. Geralmente eu vou sempre improvisando, tá gente? Então vamos improvisar. Eu quero fazer um corte, deixar o fundo de outra cor, tirar esse sofá, eu vou tirar eu e tirar a Bia. Então como é que eu faço pra fazer esse corte? Vamos tirar aqui a Bia. Eu venho aqui nessa varinha, nessa varinha, e clico e seguro pra abrir as outras opções dela. Que ela tem outra, que é essa daqui, ó. Quick Selection Tool. Que é a que eu uso. Aí eu venho aqui na ferramentinha Mais. Tá vendo aqui, ó? Menos e Mais. Eu vou sempre aqui no Mais pra adicionar as coisas que eu quero dentro dela. E vou clicando e segurando, ó. E vou passando por toda a parte que eu quero que seja, que fique o corte. Então não tem problema se passar não, tá? Depois a gente arruma. Pegar aqui a mechinha da Bia. Enfim, já tá selecionado tudo que eu quero. Então eu vou vir na Menos, na de Menos, e vou clicando, ó, devagarzinho. Como ela é automática, pode ser que passe, pegue um pouquinho, mas também não tem problema não. Tá vendo? Vai clicando devagarzinho. Agora vamos na de Mais de novo. Aí vem aqui, ó. Só na parte vermelhinha. Que aí ele já seleciona. Que é mais ou menos por cor, sabe? Então ele identifica mais ou menos por cor. Então vamos aqui. Depois que você selecionou tudo, ó. Bem aqui no cantinho do rosto dela. Depois que selecionou tudo, aí você vai vir aqui, ó. Refine Edge. Aí você vai clicar. Sumiu, tá vendo? Aí aqui, ó. Na lateralzinha, tá vendo que tá todo cagado esse corte. Então a gente vai arrumar. Você sempre tem que marcar essa opçãozinha aqui. Decontaminate Colors. Tem que tá sempre, sempre marcado isso aqui. Senão não vai funcionar. E esse aqui. Smart Radius. Aí aqui no raio Radius, a gente vai aumentando até pra ver mais ou menos como é que vai ficar ali, ó. Tá vendo? Tá ficando cagado de novo. Vamos ver aqui. Vamos diminuir. Aí eu vou vir aqui, ó. Também em Contrastes. Que aí ele fica mais iluminado. Aí vamos ver em Fater. E Smooth. Smooth é pra tipo dar uma opacidadezinha, sabe? Tipo, não fica aquela coisa bem reta. E aí aqui a gente também mexe. A gente vai mexendo em tudo aqui pra ver qual é a forma que fica melhor. Vamos ver aqui, ó. Quando tem fios de cabelo, ela geralmente... Mas o fundo não tá ajudando, gente. A sua imagem vai ficar aqui, ó. A outra imagem tá aqui. Ela cria tipo uma máscara, né? Ela criou uma máscara. Então a sua imagem tá aqui. E essa daqui é o cor. Esse olhinho aqui, gente, é o que você define o que você quer visualizar ou não. Ó, tá vendo? Não vai visualizar, ele vai tá desmarcado. Agora nós vamos dar uma arrumadinha. Vou pegar a borracha e vou dar uma passadinha aqui só pra dar uma arrumadinha nessas partes que tá muito grotesco, sabe? Acho que já tá bom. Agora eu vou vir, abrir aqui novamente, passar pra cima, deixar essa aqui embaixo. Vou fechar ela. Então vamos marcar aqui, vamos selecionar. Vou fazer o mesmo procedimento agora comigo aqui. Então acho que eu não preciso explicar novamente, né? Então vou dar um acelerado. É isso, eu já cortei aqui. Agora eu vou botar aqui nesse cantinho. Vai ficar eu e esse cantinho aqui vai ficar bem. Outra coisa também que eu faço nas imagens é, por exemplo, se ela tá um pouquinho meio com cara de vídeo, eu dou uma ajustada nas imagens. Eu acho que isso é assunto pra um vídeo inteiro. Eu vou falar sobre correção de cores, limpeza de pele, essas coisas. E se vocês quiserem desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer. Ok, agora vamos pesquisar aqui imagens que possam ser meu background. Eu sempre venho aqui e boto background. Background. E aí uma dica, tá gente? Vocês vão vir aqui em imagens. Vai vir aqui, ó, ferramentas. Aí vai abrir essas abinhas aqui. Você vai vir tamanho e vai escolher grande. Porque você vai, só vai abrir aqui imagens de alta resolução, que é o legal, né? Então nós vamos pegar aqui uma imagem tipo essa. Vamos ver aqui essa aqui se fica legal. Vamos dar, copiar a imagem. Já vou vir aqui no Photoshop. Gente, hein, arrasou, hein, esse fundo. Aí nós vamos pegar aqui a logo do Final Cut e do Filmora, porque são dicas desses programas. Aí eu vou vir nessa ferramentinha aqui. Lembra que a gente ficou e segurou nela? Nós vamos vir nessa mesma ferramentinha e pegar aqui, ó, Magic Wade Tool. E aí eu vou clicar aqui, ó, na parte branca que eu quero deletar. Selecionou tudo que eu queria, delete. Pronto. Pra sair dessa ferramentinha aqui de seleção, é só dar Command D ou Ctrl D, né? A gente vai pegar essa ferramentinha aqui, ó, chamada Retangly Tool. Só que você vai clicar e segurar, porque ela vai abrir mais opções, tá vendo? Outras opções aqui. Aí você vai pegar aqui, ó, Custom Shape Tool. Vai vir aqui, ó, nas ferramentas. Lembra que eu falei? Quando você clica na ferramenta aqui do lado, abre as opções dela aqui em cima. Então aqui, ó, Shapes. Aqui você tem uma infinidade de desenhos já prontos. Aí eu quero pegar um X, né, que é tipo diversos e tal. Aqui, ó, vou pegar esse Xzinho e vou clicar e segurar. Eu vou apertar o Shift, porque o Shift ele vai deixar, ó, mais quadradinho. Por que que ela só ficou assim as linhas? Por causa disso aqui, ó, o fio e o Stroke. Fio geralmente é a tintura Dual Shape. Então o que acontece? Tá aqui, ó, tá vendo? Tá bloqueado. Então não tem cor. Aí aqui eu vou clicar aqui e já vai aparecer a cor, tá vendo? Stroke é a linha. Então você vem e escolhe aqui a linha preta e aí bota uma opacidade, ó, um número maior aqui. Que aí você escolhe a grossura da sua linha. Olha, até que eu gostei disso aqui, hein? Só que eu vou colocar branquinho, que acho que branco fica mais delicado. Ah, ficou mais delicado, tá vendo? Vou buscar aqui agora a logo do... Agora eu vou buscar aqui a logo do Final Cut. Aí aqui eu vou vir com a ferramentinha de novo aqui, ó. A varinha mágica. Dá Ctrl D pra desmarcar, tirar a seleção. Basicamente isso. Esse T aqui é a ferramentinha de texto, tá? Então aqui é as opções dela. Nós vamos escolher uma fonte aqui. Vamos escolher qualquer uma só pra ter uma ideia. Você vai clicar e vai escrever. Filmora. Depois que escreveu, você vai vir aqui, ó, clicar nessa ferramentinha aqui, ó, de seleção. Nessa primeira ferramentinha aqui, que é a ferramenta de seleção. Move Tool. Quando a gente clica nela, ele já muda os pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Dá pra você aumentar, virar, enfim. Você vai clicar, você vai apertar Shift. Sempre Shift, gente. Sempre quando você for aumentar ou diminuir alguma coisa, você sempre vai apertar o Shift. Porque ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente. Bom, eu dei uma aceleradinha aí, mas eu só fiz coisas que eu já ensinei aí pra vocês, tá? Que eu mudei as fontes e tal. Posicionei, mudei, aumentei. Essas coisinhas aqui que eu já mostrei pra vocês. E ia ficar muito longo o vídeo, então eu preferi fazer rapidinho aqui. Pra me selecionar os três, como é que eu faço? Eu vou clicar no Filmora aqui, vou apertar o Shift e vou clicar no Final Cut. E depois vou clicar aqui no Versus. Pronto, selecionou os três. Aí na ferramenta de seleção, lembra as opções dela aqui em cima? Olha, tem essas opções aqui de alinhamento. Então eu vou vir aqui, ó, nesse aqui que é retinho. Ele vai alinhar pra mim certinho aqui, ó. Tá vendo que o branco, às vezes, ele não fica muito nítido. O que a gente faz pra dar um contornozinho, assim, de outra cor no texto? Eu venho aqui, vamos selecionar essa daqui. Final Cut. Você vai vir aqui nas camadas e vai clicar com o direito e vai vir em Blend Options. Aqui estão todas as opções que você pode editar uma fonte. Stroke é o que a gente procura, que é o efeito de traçado, né? Então você vai vir aqui, ó, aqui você pode aumentar gigantescamente e você pode diminuir. E aqui você muda tudo, muda muita coisa. Gente, sério, o Photoshop tem muitas coisas. Se vocês gostarem dessas dicas de Photoshop, eu posso deixar como uma série de vídeos aqui no canal, tá? Pra você copiar esse mesmo efeito aqui, pra não ter que ir lá de novo, fazer tudo, tem um atalho. Tá vendo aqui, ó, o efeito já tá aqui. Você vai clicar com o direito e tá vendo aqui, ó, essa setinha aqui. Você vai abrir todas as opções que tem aqui e vai ter aqui, ó. Copiar, no caso, Copy Lay Style. Você vai copiar esse estilo de camada, vai vir na que você quer, no texto que você quer. Por exemplo, você quer aqui, então você vai vir no Filmora. Vai vir lá no textinho do Filmora, vai clicar com o direito, vai abrir todas as opções e vai vir aqui, ó. Past Lay Style, que é rolar estilo de camada. E tcharam! Pronto, gente, sabe? Se vocês quiserem fazer tipo um quadradinho aqui em cima, às vezes eu faço isso. Você vai vir aqui, lembra aqui nos Shapes, aqui tem os Shapes, você vai clicar e segurar, vai ter os retângulos, bolinha, custom shapes, que é shapes personalizados. Você vai vir no quadradinho, vem aqui nas opções da ferramenta e você vai trocar aqui, ó. Fio você vai colocar com cor e o Stroke você vai colocar sem cor, que é linhas e preenchimento. Aí você vai clicar, segurar e ir até onde você quer. Se você quiser que apareça o fundo lá, as imagens, você vai clicar no retângulo e vai diminuir a opacidade. Terminando a arte e você gostou, tá do jeito que você quer, você vai vir aqui, ó, File, você vai vir em Salvar Como. E vai, aqui ó, é o formato que você vai trocar, você vai colocar JPEG, né, que é o formato que vai lá pra sua capa. Vai selecionar a pastinha, vai colocar o nomezinho aqui em cima, você vai em Salvar. Ok. E aí pronto, a mágica aconteceu. Eu acho que a capa, assim, ficou muito legal. O que vocês acharam? Gostaram das dicas? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, que tenha tirado algumas dúvidas aí. Tem muito mais coisas que eu gostaria de mostrar pra vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo, já deve ter ficado muito longo. Se vocês quiserem que essas dicas do Photoshop virem um quadro aqui do canal, deixa aí nos comentários que eu posso estar gravando mais vídeos. O próximo, por exemplo, pode ser limpeza de pele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e já sabem, né, clica aí no like, dê muito like. Se esse vídeo chegar a 200 likes, eu posso, eu vou gravar outro vídeo, que pode ser esse de tratamento de pele, tratamento de imagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar esclarecendo com certeza. E é isso, então. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau.